Senhor presidente, senhores deputados, quero aqui encaminhar uma moção de congratulação pela posse da nova gestão do CRES, Conselho Regional de Serviço Social, Lutas Emancipatórias, Justiça Social e Diversidade, ocorrida no dia 15 de maio de 2023 para o triênio 2023-2026. A Assembleia Legislativa, legítima representante dos ideais e aspirações do povo suma-tugrossense, por proposição do deputado estadual Pedro Kemp, aprova a moção de congratulação pela posse da nova gestão do CRES. Também uma indicação deste poder ao excelentíssimo senhor professor Hélio Queiroz D'Arier, secretário de Estado de Educação, solicitando a substituição dos aparelhos de ar-condicionado do setor administrativo da Escola Estadual, professora Hélia França Cardoso, situada em Campo Grande. O prédio da escola está passando por reformas e a mesma inclui a adequação da rede elétrica e instalação de ar-condicionados novos nas salas de aula. Entretanto, os aparelhos do setor administrativo estão muito antigos, precisando passar por reparos constantes, dependendo de muitos recursos da escola. Uma indicação, senhor presidente, ao excelentíssimo senhor Vladimir de Souza Volck, prefeito municipal de Dois Irmãos do Buriti, com cópias ao excelentíssimo senhor Hélio Queiroz D'Arier, secretário de Estado de Educação, solicitando estudos no sentido de firmar uma parceria entre os gestores públicos, para garantir a ampliação em mais uma linha do transporte escolar para os alunos que estudam na extensão José André Miranda, localizada na aldeia André. A comunidade alega que a extensão escolar que está localizada na aldeia André recebe alunos filhos de trabalhadores das propriedades rurais da região e de outras aldeias. A área percorrida pelo ônibus é muito extensa e, por isso, a disponibilização de mais um veículo possibilitaria redução significativa do tempo de transporte. E, por último, uma indicação ao excelentíssimo senhor Clóvis Ribeiro Sintra Neto, delegado da Receita Federal de Campo Grande, solicitando estudos no sentido de disponibilizar a sessão de veículo tipo ônibus, van ou micro-ônibus, apreendidos pelo órgão para auxiliar no transporte escolar das aldeias indígenas de dois irmãos do Buriti. A reivindicação foi feita por lideranças das aldeias de dois irmãos do Buriti, que solicitaram o apoio deste mandato no sentido de verificar a possibilidade de sessão de veículos apreendidos pela Receita Federal, tipo ônibus, van ou micro-ônibus, para que possam ser utilizados no transporte escolar dos alunos indígenas das aldeias de dois irmãos do Buriti. Era o que tinha, senhor presidente.